Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. O amigo Adilson voltando aqui de novo para trazer mais uma dica daquelas pessoal bacana para a gente. Tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificação, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse canal com seus amigos pessoal. Vamos botar esse canal para crescer, tá certo? Vamos para o vídeo? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo como fazer esse reforço aqui. Em xixi, no porcelanato, tá vendo? É uma dica pessoal, muito top, tá? Ela faz um reforço espetacular na nossa bancada. A gente percebe pela resistência que é criada ali. Depois que a gente faz a colagem, que a gente bate, a gente percebe que existe uma resistência muito grande. Então a gente vai estar passando essa dica para vocês aí, tá bom? Então pessoal, você já percebe, né? Que aqui nós já temos aqui o reforço de camada dupla ao redor da nossa curva, né? Mas ela está tudo solta, tá vendo? O outro xixi que nós fizemos lá também, que você viu no início do vídeo, ele também está solto, tá? A gente já fez para poder adiantar. E vamos explicar para vocês agora como fazer o xixi. E a gente vai colar esse xixi junto aqui, para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então pessoal, o que acontece? Esse metalom que nós estamos usando aqui, é o metalom 40x40x18, tá? Ou seja, ele tem 4 centímetros de altura. A gente fala 40 porque é medida em milímetro. Mas ele é 4 centímetros, tá bom? Então, 4 centímetros. Nós vamos precisar, pessoal, de uma régua de porcelanato de 3 centímetros 0.8. Adilson, por que 3.8? Porque a gente precisa, pessoal, que ela fique mais baixa, de 2 a 3 milímetros aqui, do que a altura do nosso metalom. Porque quando a gente for instalar essa pia na casa do nosso cliente, né? A nossa grapa que vai entrar dentro da parede, ela vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Então, se porventura o nosso porcelanato tiver um pouquinho mais alto, alguma falhazinha de corte, vai atrapalhar aqui a nossa grapa, tá vendo? E eu quero que essa grapa encoste no metalom, não no porcelanato. Pode perceber que fica uma folguinha aqui embaixo. Não tá encostando no porcelanato, tá vendo? Não encosta, ó. Tá encostando aqui em cima do ferro onde eu tô esfregando aqui, ó. Mas no porcelanato não encosta, aqui tá livre, ó. Tá vendo? Então a gente corta com 3.8, que é pra justamente ficar um pouquinho mais baixo e não atrapalhar. Porque se tiver alguma falha de corte, vai fazer pêndulo aqui, né? No meio e vai forçar a nossa bancada. A intenção é que o que fica aí na parede, a nossa grapa, pegue em cima do metalom. Pra sustentar todo o peso, tá? E que não fique forçando aqui no meio. Então, pessoal, daqui até aqui tem 79. E daqui aqui tem 79, porque a cuba tá centralizada. Tá bom? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei do lado errado. Essa aqui é a posição certa. Tá bom? E essa outra régua, ela tem o mesmo tamanho, que ela vai fazer um X aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, essa dica é muito interessante. Ela dá um reforço que você não tem noção. Fica muito reforçado, tá? A bancada. Já fiz vários testes aqui e funcionou. Pessoal, após ter colocado a nossa régua na posição, eu vou colocar essa outra superior aqui na posição em X e vou estar fazendo a marcação aqui por baixo, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou aproximar do vídeo pra vocês perceberem. Aqui, pessoal, fiz a marcação, tá vendo? Observe que a marcação, ela não tá reta, tá? Ela tá em ângulo porque ela tá acompanhando o X aqui, ó. Pode perceber que eu coloquei aqui e fiz a marcação por baixo e essa outra peça aqui eu marquei por cima. Vou aproximar pra vocês verem também. Ou seja, vocês vão ter que acompanhar o ângulo do corte, tá? Eu vou botar ele na posição reta aqui pra vocês entenderem, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra perceber, ó. Ele não tá reto, ó. Ele tá em ângulo. O corte está em ângulo. Tá bom? Aqui, pessoal, fiz a marcação aqui, ó, só pra vocês entenderem, tá vendo? Porque esse X, pessoal, ele fica inteiro, tá? As peças se encaixam. Olha, essa medida, pessoal, daqui pra cá, nada mais é do que a metade dessa espessura aqui, né? Que seria 3.9. Não, perdão, 1.9. Né? Que a nossa peça tem 3.8. Então seria 1.9, tá legal? 1 centímetro, 1.9 milímetro, 1.8 milímetro, tá? Aí você vai fazendo e vai encaixando pra ver se vai ficar direitinho. Vou fazer o corte e vou mostrar pra vocês aqui como ficou, tá certo? Aqui, pessoal, olha como é que ficou o corte, ó. Tô tentando colocar assim pra vocês observarem como fica diferente. O corte, ele não fica reto, ele fica em ângulo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Depois eu vou encaixar bem aqui próximo aqui pra vocês entenderem melhor. Tá vendo lá, ó? Existe um ângulo. Pelo amarelo da camisa dá pra vocês perceberem, ó. Quando eu virar aqui o ângulo, ó. Tá vendo? Ele tá cortado como se fosse de lado assim, pessoal. Só pra vocês entenderem. Como se fosse de lado. Porque como vai ser um X encaixado aqui, então o corte nunca vai ficar reto, né? Ele tem que ficar de lado. E você tem que acompanhar, tá bom? Olha lá, pelo amarelo da camisa dá pra perceber o ângulo, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer outra peça e vou encaixar aqui pra gente ver como é que ficou. Pessoal, já fiz a outra peça, tá? Aqui, ó. De ladinho o corte, ó. Tá vendo? Pessoal, outra dica bacana é que eu coloco uma seta, tá vendo? Essa seta eu me identifico com ela sempre pra cima. Pra eu não perder a posição das peças. Isso vai me facilitar, pessoal, na hora da colagem. Porque se eu colocar a peça ao contrário, né? Se eu virar ela aqui, agora, já vai dar erro, tá? Então eu tenho que colocá-la sempre na posição. E faço marcação também de referência, tá vendo? Eu marquei com o lápis aqui, ó. Eu sei que a parte superior é essa daqui. Então eu vou passar a cola na parte inferior. Agora eu vou encaixar aqui pra gente ver como é que ficou, tá? Vocês percebem, pessoal, que não são quatro peças. São duas peças, tá? O X ele fica inteiro. O conserrolato ele fica inteiro. Por isso fica muito reforçado. Olha que bacana que ficou. Tá vendo? Ele tá inteiro. Agora nós vamos fazer a palada. Vocês vão acompanhar. Olha, eu observo que em momento algum, ó. Posta na nossa grapa, tá vendo? Tá vendo isso? Legal? Agora nós vamos remover toda a poeira, tá? Vamos fazer toda a limpeza das peças que vai ser colada. A posição onde vai ser colada. E vamos estar fazendo uso da nossa massa plástica pra poder colar as peças, tá bom? Então aqui, pessoal, passei cola, tá vendo? Nas duas extremidades, ó. Tá vendo? Nas duas cabeças, nas duas testes. Eu não sei como é que você entende, ó. Passei nela todinha aqui, tá vendo? Agora eu vou estar fazendo a colagem aqui. Na hora de colar, pessoal, tem um pouco de cuidado, tá? Pra não poder quebrar a peça. Pra você não ter que fazer retrabalho. Tem que manipular a massa de novo. Perder massa. Pessoal, não se esqueça de passar aqui no meio também, tá? Pra fazer a colagem, ó. Pessoal, não se esqueça de passar aqui no meio também. Pessoal, não se esqueça de passar aqui no meio também. Então, pessoal, já adiantei essa parte aqui, tá? Assim que eu colhi essa, já colhi essa daqui também, ó. E já tô adiantando essa outra parte aqui. A ideia era só mostrar aquela ali, mas eu achei interessante mostrar a coluna dessa daqui também. Fica mais frisada na mente, né, pessoal? Pra gente memorizar melhor. Tá vendo, ó? Fez a colagem aqui, ó. Tá vendo? A massa que eu tinha manipulada ali com o catalisador não foi suficiente pra colocar no meio aqui. Agora eu vou manipular, vou tá fazendo aqui no meio, tá? Pode ser feito agora. Vou fazer pra enchimento aqui. Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa dica bacana? Então deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação, tá certo? Compartilhe esse canal com seus amigos, com seus amigos que estão querendo aprender a área da porcelanataria, construção civil. A gente vai ter playlist aqui ainda, mais vídeos, né, na nossa playlist de construção civil também, tá? A gente tá mais nada da porcelanataria, porque o trabalho tá apertado na porcelanataria, mas a gente vai postar vídeo pra vocês também na construção civil. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos, tá? Aquele abraço do amigo Adilson aí. Até mais.